Mas um fator-chave que fez com que os portugueses abrissem os olhos foi o ataque à família. Isso está muito ligado ao comunismo, porque é o marxismo. Porque a geração que mais deu votos ou chega são a geração entre os 25 e os 50 anos, onde eles têm a maioria. Porque são aqueles que estão a sentir na pele o ataque aos valores, o ataque à doutrinação às crianças, que é a ideologia de género, a dificuldade de ter uma casa, de ter um emprego estável. Uma das questões que eu acho que é interessantíssima e que talvez tenha sido sub-explorada é o fato de que você citou muitos eleitores jovens nessa última eleição de Portugal, não é? 25 a 50 anos você citou. Exatamente. E a política normalmente é algo que, bom, só vem ao interesse do jovem da forma caricatural ou da forma da luta revolucionária, mas é uma coisa que não vai entrar na luta por... Ah, não, porque não gosto dessa forma de tributar o imposto de renda, nenhum jovem vai militar por isso. Mas você percebe a que grau e como esse interesse pela política chegando mais aos jovens? Porque estão a sentir na pele, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, literalmente esse ataque. Estão a sentir o seu país a ficar... Eu falo por Portugal. Aquilo que eu senti nas ruas, nas entrevistas de rua que fiz, o que é que as pessoas me diziam? Muito inconformados com o facto de estar a ver uma imigração desregulada, principalmente de culturas muçulmanas, árabes, culturas que têm hábitos diferentes e que às vezes querem impor a sua cultura e que vêm acrescentar às vezes violência e vêm descaracterizar um bocadinho algumas zonas do país. Portanto, esse é um dos fenómenos que têm deixado muitos portugueses incomodados. O principal de todos é a corrupção, escândalos de corrupção na esquerda, porque são uns atrás dos outros. Portugal foi este governo socialista que caiu, tinha sido eleito em 2020. Caiu em 2022 por escândalos de corrupção, mas coisas absurdas, ridículas. Até o cidadão comum fica a pensar, como é que é possível esta gente não ter vergonha? E, portanto, isso foi outra coisa que também deixou os portugueses inconformados e muito também as medidas económicas que asfixiam, desde o preço dos combustíveis, a habitação, as rendas, o custo de vida muito, muito elevado. O próprio tratamento que os portugueses tiveram na pandemia, onde foram um dos países mais asfixiados do mundo, com lockdowns rigorosíssimos, medidas apertadíssimas, violações dos direitos inconstitucionais, que depois o Tribunal Constitucional veio dizer que foram todas medidas inconstitucionais, e, acima de tudo, eu falo por mim que tenho dois filhos, um de 9 e um de 10, este ataque aos nossos filhos, ao futuro dos nossos filhos, querer mexer com a cabeça deles, querer incentivá-los à mudança de sexo, quando não podem votar nem podem tirar a carta de condução, mas podem ser incentivados a uma mudança irreversível de sexo, esta doutrinação, esta confusão mental nas cabeças, os pais não aceitam, e mesmo, é aquela questão, mesmo quem não quer saber de política, aí nos filhos não tocam. E esse, então, foi para mim o último tiro no pé, mexer na família, mexer no que há mais precioso, e é isso que vai jogar contra eles. E a própria censura, as pessoas perderam a confiança na televisão, nas televisões, na imprensa, por isso é que canais como os nossos crescem, 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 porque as pessoas querem a informação alternativa, e isso, então, faz com que este fenómeno aconteça. E o Chega é o grande exemplo disso. O Chega transformou-se na boia de salvação de milhões de portugueses, milhões. Eu próprio não era Chega e tive que fazer um vídeo e dizer, olha, eu não tenho partido, mas eu estou a depositar a minha esperança neles, as minhas fichas todas neles, porque tudo o resto é tão mau, tão mau, tão mau, que só nos podemos virar para aqui. E se eles são atacados, alguma coisa de bem eles estão a fazer. Portanto, esse é o fenómeno. A razão que leva os portugueses a virarem-se para esse caminho são este conjunto, estes fatores todos, aqui que eu referi. Está a acontecer muita coisa, muita coisa que está a deixar as pessoas perplexas. Então, em relação à agenda woke, é essa doutrinação às crianças na escola, com livros de caráter sexual, incentivo à pornografia, logo em terra e idade, desde o pré-escolar, quase a estimular até outras coisas entre crianças e adultos, etc. A implementação de casas de banho mistas, onde as crianças não têm... Isto está mesmo já a acontecer em Portugal. As crianças não têm privacidade. Meninas misturadas com meninos. Em Espanha, a partir dos 12 anos, um jovem pode mudar de nome sem pedir o consentimento aos pais, assim, sem mais nem menos. Em alguns países da Europa já podem até mudar de sexo adolescentes sem o consentimento dos pais. E se os pais se oposerem, é-lhes tirado à guarda dos filhos. Ou seja, estamos a falar de um procedimento que os vai esterilizar para sempre. Um jovem, um adolescente, que não tem maturidade para tomar uma decisão irreversível na sua vida, que ficará a impedir ter filhos para sempre, pode fazê-lo sem o consentimento dos pais e até pode, depois, processar os próprios pais, porque as escolas estão agora a instalar pessoas especialistas para essa área, para aconselhar os jovens, se eles têm dúvidas, olha, então vais já mudar, vais mudar de sexo, ou seja, para mexer com a cabeça deles. Estão a implementar histórias de drag queen para crianças em espaços públicos em Portugal, praides dos pequeninos com cartazes com comprimidos, para os incentivar a mudar de sexo. Portanto, esse é um dos aspectos. Temos artistas que estão cada vez com concertos de cariz extra-sexual numa perversão inacreditável, como o Sam Smith, mesmo como vemos no Brasil, Anitas, que são os piores exemplos possíveis. Este ataque está a ser feito em múltiplas maneiras, em relação à agenda woke. E depois temos tudo o resto a acontecer. Por exemplo, na Europa, nós vimos na chamada pandemia, tivemos muito, e aqui também, o uso do passaporte sanitário, o certificado de vacinação, que foi basicamente um certificado de chantagem para discriminar quem tinha aquela inoculação, quem não tinha. E eles aproveitaram essa aberração, porque foi uma aberração, porque nunca certificou nada nem ninguém, e agora ao tempo sabemos sobre isso, e estão a implementar agora coisas inacreditáveis. O que é que está em cima da mesa na Europa? A carteira digital. E o que é que é a carteira digital? É, num só documento, as nossas informações fiscais, bancárias, de saúde, de escola, tudo, todas as nossas informações, está tudo ali. E pretende-se também fazer a extinção do dinheiro físico, ou seja, implementar o Eurodigital. Tudo isto já está muito avançado, já está tudo já decretado, só falta ser assinado por baixo. O que é que acontece? A partir daí, quando nós só tivemos a carteira digital e a extinção do dinheiro físico, nós vamos entrar naquele sistema de créditos sociais da China, em que se nós falhamos em algum aspecto dessa carteira digital, com um dedo numa tecla, eles congelam a nossa vida. Nós deixamos, ficamos, somos não cidadãos. Deixamos de ter passaporte, deixamos de ter carta de condição, deixamos de ter contas, deixamos de existir até sermos bons cidadãos. Eu dou um exemplo. Imagino que temos uma dívida fiscal na carteira digital, carregam na tecla, enquanto não tratares disso, a tua vida não continua. Se eles insistem que temos que tomar uma inoculação porque é para o bem comum, enquanto não tomarmos essa inoculação que eles acham que temos que tomar, está a nossa vida cancelada e bloqueada através disso. Por isso é que o dinheiro físico é um garante da nossa também liberdade e independência, porque, para podermos ter alguma margem... É materialmente teu, não é? E quem está à frente disso e a levar isso mesmo com muita ganha é a própria Ursula von der Leyen. Ela vem anunciar carteira digital, dinheiro... Isto é tudo tão macabro. E, ao mesmo tempo, as cidades dos 15 minutos, que são o quê? Eles dizem que, para que tudo seja acessível para todos, vamos criar cidades dos 15 minutos onde a PS conseguimos fazer tudo. Basicamente, é formas de, futuramente, quando quiserem fazer lockdowns, mais facilmente nos fecharem todos em pequenas cidades dos 15 minutos. Ou seja, isto está tudo. Há muita coisa aí pelo ar. E é isso que as pessoas já começam a perceber. E é aí que também entramos nós, as mídias alternativas, para mostrarmos essas perspectivas. Atenção, a televisão diz que isto aqui é para o teu bem. A carteira digital é para o teu bem. O dinheiro digital é para o teu bem. Cidade dos 15 minutos é para o teu bem. Mas... E pode acontecer isto, 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 isto e isto. E as pessoas, então, depois tomarem a sua decisão e terem a sua opinião. porque esta história da narrativa única, como vimos na pandemia, narrativa única na questão climática, não pode ser. Aliás, a ciência nunca foi feita assim. A ciência nunca foi unidirecional. Era de diferente. Ou mesmo o jornalismo. E o jornalismo. Se você ia pegar dois jornais, sei lá, na década de 50, 60, ia falar o contrário do outro. Exatamente. E agora falam todos a mesma língua. O que é? O que nos faz desconfiar muito. O que nos faz perceber que há uma agenda. Alguém lhe está a encomendar a agenda e são todos a seguir a mesma narrativa. E é por isso que eu digo, é por isso que nós estamos a ter tanta gente a procurar-nos, porque já percebeu que as coisas não batem certo e querem ver outras perspectivas. E eu, no meu caso, não quero que pensem como eu. Eu quero que vejam outras perspectivas que eu mostre, como eu fiz na pandemia, quando fui à Suécia, em plenos confinamentos, o mundo todo em lockdown, todo o mundo fechado, e a Suécia todos a fazerem compras de Natal com saquinhos abertos, sem máscaras. E eu mostrei isso ao mundo. E imagens ficaram virais, porque as pessoas não queriam acreditar. Então, mas há um país que não fechou. E o que é que aconteceu às televisões? Nenhuma televisão lá foi. Abafavam, escondiam, quando só uma coisa tinha que acontecer, era todas as televisões do mundo tinham que ir lá. O quê? Um país que não asfixia o seu povo, que não priva as crianças da escola, que não lhes amordasse, que não desgraça a economia. Como é que vocês estão a fazer? Então, contem, contem, contem. Não, não. Suécia vai ser suicida. Suécia com medidas antidemocráticas. Suécia... A Suécia tem um caso curioso, porque mesmo na agenda UO com a questão do gênero, ela foi um dos países que foi em potência máxima para isso, e foi um dos primeiros países a recuar. O primeiro país a levar a sério estudos que alertavam sobre essa questão em crianças também. Exatamente, exatamente. A Suécia, na pandemia, foi corajosa. Porquê? Porque teve à frente, na gestão da saúde, não era o governo, mas sim uma instituição de saúde independente, com o Ter Stegnell, que era um especialista mesmo, e que ele disse, não, nós vamos com a nossa estratégia, porque são décadas de estudo que não vamos deitar para a água abaixo. A história conta-nos que é a maneira de combater. Um vírus é assim, imunidade natural, com algumas precauções, mas imunidade natural. Não vamos deitar para trás décadas de história, portanto, vamos em frente e vamos até ao fim. E resultado, eu depois voltei à Suécia, três anos depois, para as contas finais, e a Suécia tem uma coisa muito engraçada, que é que tem 10 milhões de habitantes, tal como Portugal. E então, por incrível, para si Portugal foi um dos países que mais asfixiou a população com medidas restritivas. Acabou muito melhor do que Portugal, com muito menos mortes daquele vírus, sem mortalidade em excesso, sem danos colaterais, com a economia normal, e Portugal está arruinado. E pior ainda, nós temos que ter uma mortalidade em excesso que não para, porque as pessoas ficaram enfraquecidas na sua imunidade, não só pelas medidas de máscaras, de confinamentos, de álcool gel, porque retira a imunidade natural, não contactamos com o vírus, como sempre contactamos ao longo da nossa vida, mas também por múltiplas inoculações que sabemos que também reduz a imunidade. Até embora este seja um assunto que as redes sociais não gostam muito que a gente fale disto, percebam? Nunca me estico muito. Nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem, como a atuação do movimento comunista no mundo e a subversão de nossos valores tradicionais. Buscamos ainda oferecer um antídoto, conteúdo que inspire o melhor da alma humana. Assinando agora a Epoch TV Brasil, além de apoiar nossa missão e ajudar na defesa de nosso país, você ainda ganha acesso a nossos conteúdos originais e exclusivos, como o documentário A Verdadeira História do 6 de Janeiro, uma investigação sobre os eventos que marcaram o Capitólio americano, o documentário Zumbis da China, com entrevistas inéditas de ex-oficiais do regime chinês, a produção investigativa rastreando as origens da Covid-19, que expõe as origens do coronavírus, a série Fronteiras da Saúde, com informações relevantes sobre a saúde pública que foram censuradas, e confere ainda entrevistas com personalidades relevantes como ex-conselheiro de Vladimir Putin e muito mais. Somos uma empresa independente e precisamos do apoio de pessoas como você para seguir com nossa importante jornada aqui no Brasil. Conclua agora a sua assinatura da Epoch TV Brasil e faça parte conosco dessa missão. Contamos com você para podermos continuar. Assine agora a Epoch TV Brasil e apoie a defesa dos valores de verdade e tradição.